Acredito na Tua Palavra, no poder do Teu nome Senhor Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje, mais uma vez Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da graça de Deus Eu confio em Tua obra Senhor Acredito na Tua Palavra, no poder do Teu nome Senhor Eu espero na Tua promessa Eu confio em Tua obra Senhor Acredito na Tua Palavra, no poder do Teu nome Senhor Tomo posse Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Tão sublime Sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Vem a fé Como suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito Ressalvemos Ressalvemos Na trindade E o amor Ao Deus Suno Retiludemos A alegria Do louvor Amém 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 Do céu Nos destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus Que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Ajudados que por tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Experimentemos em nós sempre Sua eficácia redentora Por Cristo Senhor Amém Amém Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero na Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito na Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu espero na Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito na Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Nas palmas Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Filhos queridos, quem está aqui, quem está embaixo Nós estamos nas 24 horas da presença do Senhor A alegria está no coração Vamos alegrar Vai, povo de Deus A alegria está no coração Quero ver Quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Segundo minutinho Eu quero ver as imagens lá de baixo Eu vi, estou acompanhando Acompanho a pregação do padre Acompanho a pregação da irmã Pessoal lá de baixo Se anima Quero ver vocês cantando comigo Eu vou com o Santíssimo depois ali Tá bom? Tem a missa E depois eu passo com o Santíssimo Sacramento Se anima, vai A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus É o amor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Jesus Cristo Não vai passar Jesus Cristo Não vai passar Jesus Cristo Não vai passar Porque está dentro do teu coração Só um minutinho Não adianta fazer gesto e não cantar Dormir de jeito nenhum, meu filho Cinema, vai Vai, vai Não vai passar Vai, vai Jesus Cristo Não vai passar Jesus Cristo Não vai passar Por quê? Porque está dentro do meu coração O fogo cai Os maris saem Lá fora, lá fora O Senhor O fogo cai Os maris saem E nós que cremos Louvamos ao Senhor E Maria Maria Não vai passar Maria Não vai passar Maria Maria Não vai passar Porque está dentro do meu coração O fogo cai Os maris saem E nós que cremos Louvamos ao Senhor O fogo cai O fogo cai E nós que cremos E nós que cremos Louvamos ao Senhor Filhos queridos Bendirei ao Senhor Quero ver se vocês cantam comigo Vamos lá Força, coragem Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor De novo Bendirei ao Senhor 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 Eita Quando eu Não, não é esse tom não, né? Você não sabe tocar isso não, meu filho? Ajeita aí, vai Quem sabe faz ao vivo e faz direito Quem sabe faz ao vivo e faz direito Obrigado Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei o teu nome Bendirei o teu nome Ó Senhor Deus da vida Quando eu quis voltar Não perguntaste onde andei Me trouxeste teu colo Me trouxeste teu colo Curaste minhas feridas E como se não bastasse Preparasse uma festa Sou teu filho outra vez Assim comigo, ó Bendirei ao Senhor Que bonito Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Com os braços erguidos Com os braços erguidos Bendirei ao Senhor pendirei ao Senhor pendirei ao Senhor cantando cantando, rezando pendirei ao Senhor sorrindo bendirei ao Senhor amando, perdoando bendirei ao Senhor correndo, pulando de novo cantando rezando bendirei ao Senhor Sorrindo, dançando Bendirei ao Senhor Amando, perdoando Bendirei ao Senhor Correndo Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Acelera Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Olha lá, ó Bendirei ao Senhor Com os braços erguidos 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 Bendirei ao Senhor Cantando, rezando Bendirei ao Senhor Sorrindo Bendirei ao Senhor Amando, perdoando Bendirei ao Senhor Correndo Bendirei ao Senhor oooo Obrigado.